O que é a defesa? Destacado também assim que foi dado a conhecer o 11 da Dinamarca, uma vez que não é muito habitual e vai ser apenas a segunda vez que eles começam juntos um jogo, Eriksen e também Damsgaard, portanto aqui o destaque para no meio campo ofensivo da equipa termos em simultâneo Eriksen o capitão e também Damsgaard, um dos maiores talentos da atualidade do futebol dinamarquês, mas que vem de uma época muito complicada onde esteve muitos meses parado devido à lesão e portanto devido à jogada. Vamos ver o que pode fazer ainda a Dinamarca, cruzamento não deu para lá chegar a terceira classificada com apenas um ponto. Ataque a Dinamarca, é o primeiro cruzamento de participar ou nesta prova ou até de participar pela equipa principal. Sálico e o remate, aproveitando que a bola foi ali para aquela zona, remate para fora, outro atraindo ali aquela marcação direta, cruzamento do Balácio Freiro, o ressalto, dificuldades para o guarda-redes, mas o árbitro na pequena área vai assinalar uma falta de Cornelius sobre o número 1 da Croácia, Dominic Livakovic. A equipa da Dinamarca, ainda o cruzamento de Andréa Stokov Olsen e a bola quase em ação, pode ir para cima do adversário Iuranovides, cruzamento para a zona do 2º. Hoje é também uma das novidades no 11, Croata, Islam Horsitz, agora a córnea, já também com o mesmo resultado no jogo entre Áustria e França, bem feito pela Dinamarca. Bola na malha lateral, aqui ainda ponta piada por Joachim Mele. Momento de perigo, ataca a Dinamarca, está aqui completamente aberto à direita, a pedir a bola, Andréa. Atenção agora à Croácia, liberta-se para o ataque, ali o remate sobre a baliza de Kasper Schmeichel, da esquerda, um bocadinho mais para dentro, para procurar. Andréa Stokov Olsen, fica agarrado à peça, iluminatório dos oitavos de final. Stokov Olsen, cruzamento, Joachim Mele, Mele enfrenta Versalico, tentava para... A zona dos centrais, agora tenta pressionar ali Pierre-Emil Leubert, encobrado por Christian Eriksen, e o remate para a bancada, remate para fora. Apareceram muito bem, em dois recebeu aquele passe de Stokov Olsen, cruzamento de pé esquerdo. Agora o cruzamento, bom cruzamento e afasta a Dinamarca, aquele toque ali. O Damsgaard, Damsgaard, toque de cabeça, agora Andréa Stokov Olsen, recebeu, preparou, atirou, ganhou canto, uma vez que na... E o remate a ser feito por o campo para diante da seleção croata, centro de Versalico. Versalico, aquela entrada, aquela diagonal que era feita pelo Joachim. E ganhar a bola, Eriksen, passe de Eriksen, do Atlético de Madrid, da Croácia. Agora vai ver, falta não, do Damsgaard, não, a árbitro de missões, e umas horas depois ficou a saber dessa renovação de contrato com o Real Madrid. Era o passe para Stokov Olsen, estava também o marquês Christian Eriksen. A verdade é que não tem havido a partir daqui a Daniel Vaz, simula Vaz, levanta Daniel Vaz, e há uma falta ao ataque. Começa a ter um papo. Miquel Damsgaard, corte de trás, alongando este passe Christian Eriksen, uma boa bola de lado contrário, ao qual têm sido batidos a maior parte dos cantos para a Dinamarca. E vai ser outro. Fala Damsgaard, Damsgaard deixa para Cornelius, não estou, vai atirar agora, e grande defesa, Dominic Levacovic, a responder ao remate de pé esquerdo de Andréas Cornelius. Um dos, aquela bola, o Daniel Vaz, e depois vai haver falta ou não? Vai haver falta agora, sobre o Skov Olsen, o árbitro não deu falta, sobre, creio que o Luka Ivano, se praticamente não jogou, agora lança na área, e vai ser golo! O árbitro dá falta, não vai ser porque o árbitro dá falta, mas mais um momento do lado da Croácia, e tem sido já alguns em zonas próximas das zonas de finalização. Foi o caso deste último momento, embora não tivesse valido, e muitas armas da Dinamarca no interior da área da Croácia, Damsgaard está vigiado por Marcelo Brozovic, deixou aquela bola, ainda para o cruzamento, Cornelius, a discutir pelo ar, não teve possibilidade. Mislav Horsitz levanta a bola, vai passar por toda a gente, sobre o Livacovic, ou não? Para o que é? Para o que é? Para o que é, também a sinal. Ponto a pé de canto para a Dinamarca, cabecimento de... Outra vez a Dinamarca, entrada de Joaquim Mellé, Mellé tenta o cruzamento, não lhe o permitiu, no entanto, Mário Passaletes. Boa bola, boa bola de Christian Eriksen, é para Miquel Damsgaard, este logo, Modretos, trabalho de Modretos, simulação, cruzamento com o pé esquerdo, Modretos, a Croácia. Não aproveita agora esta jogada de Luka Modretos. Remato de Oiberg de Lom, ainda fez a última fase da temporada, inclusivamente com o título de Andrei Caramaritos no meio. Cruzamentos, Michael Zetis, Stanizidis tem espaço para poder cruzar, cruzou bem, defesa dos... Pede a bola, Luka Modretos, olhou para a baliza, vai atirar, Modretos, defesa do Kaspar Schmeichel. Bom remato, apesar de tudo, do Luka Modretos. Aqui dois gigantes, ainda Cramaritos, não soltou aquela bola, Cramaritos dá agora, cruzamento feito. Passa era para Cramaritos, ainda houve o corte e vai poder agarrar. Para a Croácia, quem chega primeiro é Andersson, cometendo a falta, cartão amarelo aqui para Joachim Andersson. O central do Crystal Palace. O derrubo de Madrid, sem jeito, para a área, corta, mas pode acontecer ainda remato com perigo, foi do Josip Stanisic. Para a Croácia, canto de Eriksson, ainda vai haver cabecimento. Dois adversários ainda à sua frente, Marcelo Borosovic, centro veio a meia altura, pode marcar e é golo, é golo da Croácia. Marca a Croácia por Mário Pasalic, já um minuto 69, consegue à boca da baliza, aproveitar para fazer o golo. E a Croácia a vencer com o jogador de Atalanta. Rola-Skov-Olsen, Skov-Olsen, cruzou, é Delaney, armar. Rigosa a seleção da Croácia, quem levou, uns 15 minutos que faltam, mais o período de compensação, ataca a bola de Joachim Mellon. Falta de Mário Pasalic sobre Joachim Mellon. Está a Dinamarca, bola para Martin Brightwhite. Kovacic desce a Mateo Kovacic, pode ainda Nikolov. Stanisic não foi completamente, porque depois o passo ficou curto do 13. Aqui a Croácia é vencer por 1-0. Grande bola agora para Martin Brightwhite. Denmark 0-0, Croácia 1.